Se você ama a Deus, não pule, não deixe top nesse vídeo. Acabou de entrar nele um escolhido, um príncipe do Senhor, uma princesa valorosa. Deus vai te ajudar, Deus vai concluir tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. Ele está te forjando, te moldando, te capacitando, te habilitando para o novo que Ele vai entregar e depositar nas suas mãos. Você não pode mais desperdiçar. Chegou o tempo de você crescer e inovar. Observe a sua volta, as coisas mudando, esse jardim florescendo, a chuva caindo sobre esse deserto sequíssimo. Eu sei, você estava vivendo um tempo de impossibilidades, de dificuldades, de até amarras espirituais. Uma preocupação, você estava temerosa, temeroso, não sabia o que fazer. Mas Deus vai te dar discernimento espiritual, uma ideia. Te apontar o caminho, o norte, para você alcançar, alavancar e de glórias em glórias, de vitórias em vitórias, abraçar esse milagre tão aguardado, tão sonhado. A resposta vai chegar até o seu coração. Não temas, não fique ansioso não, não fique ansiosa não. Isso, Deus é todo poderoso, continue acreditando, confiando, usando a sua fé, porque para Deus nada é impossível. Eu quero orar por você, me segue e compartilhe.